Eu vou trazer a minha CB300 montada pra correr com a sua moto Só escolher o final de semana e pode encostar Se fodeu Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo E hoje eu tô aqui na oficina de quem? Cadê o homem? Cadê o homem? Tá lá do outro lado Tá lá do outro lado lá Vou mostrar pra vocês ali rapaziada Tem moto boa aí? Tem umas motinhos aí, mais ou menos Tem, mais ou menos? Tem, tá 150, tá louco pra fazer uma corrida Vamos ver se tem uma pessoa que mais aparece alguma coisa aí Mas pode lá mostrar elas lá? Pode, velho Pode mostrar o segredo? Se você achar o segredo lá, pode mostrar também E o piloto também tá aqui, ó o piloto Não corre não, piloto Você que é o piloto? Você que é o tal do Biro? Mas o Biro era pra ter cabelinho encaixadinho Assim não era? Eu coloco só à noite Ah, entendi Que usa peruca de noite Vamos lá mostrar as mancas Ah, vamos ver o que tem aí de bom Rapaziada Aqui só tem bagulho louco Fiquei sabendo Tem uma aqui já Vamos mostrar isso aqui já Ó Ó a flanjinha de bagulho 55 milímetros de flanjo Mais ou menos Mais ou menos Só pra brincar Só pra brincar isso aí Olha lá, rapaziada, ó Diz que ali pode É só fazer com ele Mamãe mandou É só fazer mamãe mandou ali? É Rapaz do céu Ó O Biro, o Baiano Eles falaram assim Que ia colocar essa moto aqui Com a moto do Ângelo Só que a moto do Ângelo Teria que vir aqui na cidade, né? É Se fosse pra ir lá Não ia Ele ia colocar essa moto Com a moto do Ângelo Lá 150 Eu desafiei lá Uma 150 Pra correr com o motor do Ângelo E Os caras aqui Iam colocar essa 150 aqui, ó Ó Ainda bem que Tá rifando a moto Aí, ó Aí, rapaziada, ó Motorzinho de 150, ó Olha o tamanho do O bagulho, mano Cê tá doido Essa aqui ainda não correu até hoje Essa não correu ainda? Essa ainda não correu Rapaz Foi montada e não teve o prazer de correr Essa daqui nunca perdeu e nunca ganhou Nunca correu? É, bora Tá parada Será que a outro gira vai ter que montar? Uma moto Vem correr com essa moto aqui? Tem Porque no Brasil não tem ninguém que tem uma moto pra fazer essa moto? Tem Tem sim Tem sim Mas tá tudo na encoia, né? Tá tudo na encoia? Rapaz Eu vou ter que montar uma moto pra vir aqui, meu Nem porra perder, né? O importante é vir, né? Olha Do jeito que tá aqui Você tem que correr Eu acho que Ela vai ter que aceitar uma proposta Tem que correr com um twister Vai ter que correr com um twister? 50 mil e quanto É uma moto já boa Se mandasse uma proposta Pra correr Colocar uma twister Você aceita o desafio? Sim Mas independente de quem for? Pode ser Pra brincar, né? Fazer o que? Pra brincar Onde? Manda vir Ó Mas também não vai ser ignorante Vim com questão de 99,5 Ah Mas se vir Mas se vir uma 100 milímetros Aí tem essa Tem a outra aí, né? Se for abaixo de 100 milímetros Tem essa É Se for de 100 milímetros pra cima Tem a mesma E o negócio é brabo, hein? É do mesmo É brabo Rapaz O trem é brabo, hein, Biro? Mas aquela ali Ela tem O jeito de ser mais brabo, né? Mas na verdade Ela é um pouco mais É mais ou menos Essa aqui é mais ou menos Vamos fazer a classificação aqui, ó Zap Sete copas Espadinha Peguei um pica-fumo Eu vou trazer um pica-fumo, então Ó, rapaziada Eu vou trazer um pica-fumo, mano Vamos ver Então o pica-fumo vai receber 300 Não vai receber 300 o pica-fumo Ó, essa aqui é do Biro Essa é a sua, né? Essa é a moto dele, rapaziada, ó É documentada a moto? Tem até placa ali Tô vendo a placa ali, hein? Aí, o GRS, ó Ó, GRS aqui nas costas Olha lá o GRS, ó Aqui os caras são brabo, hein, bicho, ó Rapaziada, ó Fez um mocó aqui, ó E esse mocó? Isso é o segredo O cara fez um mocó, rapaziada, ali, ó Pra quem... O motinho aqui, ó Que correu até agora Por enquanto tá em Vícita, né? E nesse mês tá fazendo dois anos Tá isso que a gente tem uma moto pra correr pra ela Dois anos? Essa moto é em Vícita, então Até o presente momento Até o presente momento é em Vícita Eu vou ter que trazer uma moto pra correr com essas motos É brabo, hein? Essa é brabo, hein? Ela... Ela dá um ar de ser mais braba que aquela na aceleração É Aí quem vê cara não vê coração Quem vê cara não vê coração É só fazer mamãe mandou E Vim Rapaz... Tudo motorzinho de 150, hein, rapaziada, ó Motorzinho de 150, ó Aqui, ó Que tem que encostar aí pra brincar Quem tem que encostar Reprovado, motor fuçado Reprovado, motor fuçado Essa daqui, ó. Agora é o zap, porque ali é o zap, né? Aqui o cara trocou, trocou, toma seis. Hein? Trocou, toma seis ali, hein? Então, se tiver blefando, fodeu, né? Rapaz, será que eu vou ter que fazer um desafio pra essas motos aqui, bicho? Eu acho que vai ser aqui. Acho que vai. Ó. Eu vou fazer um desafio pra nós ir aqui pra nós gravar um vídeo e fazer um churrasco. Você vai aceitar o meu desafio? Mas não fala. Eu vou trazer a minha CB300 montada pra correr com a sua moto. Só escolher o final de semana e pode encostar. Mano, tem que ser o final de semana, um sábado. Vamos fazer essa. No domingo, porque ainda... Mas no domingo não dá, meu. Tem que ser no sábado. Nem no sábado. Mas você pega uma folga. Vamos combinar certinho. Ah, não. Você tá abaixado o dia inteiro. Tá abaixado o dia inteiro. Mas não tem problema. Vamos combinar qualquer coisa. Rapaziada. Eu, ó. Pelo que ele tá me falando aqui, essa daqui é a espadia. E eu tenho o pica-fumo. Mas eu já vi em jogo de truco, o pica-fumo ganha a espadia. Posso me tentar. Jogo de truco é o pico de truco. Ó, eu vou trazer a CB300 pra correr. Beleza. Só que eu não vou revelar a seriedade dela. Vou trazer a moto montada. A CB300 montada. É o original de entregar pizza. Você vai vir com pistão de navio? É pistão 90 aí. Não, vou ver. É pistão 90. Ô, Baiano. Volou. Propus um desafio aqui pro Biro. Ó, ele falou pra mim aqui, ó. Essa moto aqui é o Zap. Sete copas. E espadia. Eu vou trazer o pica-fumo. Eu falei pra ele, eu já vi em jogo de truco, o pica-fumo ganha a espadinha, hein? Aí eu propus... Pode vim, pode vim. Independente do resultado... Mas não vai vim. Mas não vai vim. Não vai vim fazer um churrasco. Ó, não vai vim fazer um churrasco. Aí no churrasco, eu vou trazer a minha CB300 montada de rua pra correr com a moto do Biro. Isso, isso. Pra nós ver o que vai dar. Essa daqui, ó. A twist aí que todo mundo conhece. E essa daqui vai filmando, pega. Tá famosa no vídeo. Essa é a famosa? É, tá famosa, né, mas... Essa daqui é a braba. Essa daqui eu nunca vi. Por enquanto eu não vi ela andando pra trás ainda. É. Ainda eu não vi. Por enquanto ainda a gente tá sendo feliz e só tá andando na frente. Vou ligar aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó, detalhe, rapaziada. Todas as motos que vocês viram aí, ó. Pega na partida elétrica, hein? Na partida. Ó, pega na partida. É doido, ó. Aí, ó. A motinha é da hora, ó. Coisão do cilindro. Mas essa relação tá muito grande pra ela, meu. Tá muito grandona pra relação aí, meu. Eu falo, hein. Eu falo. Como essa moto anda com 18,33 de transmissão, tá tendo a mais rápido pra ter um presente... E dá 285 por hora. Não. Não era pra falar, caramba. Fiquei revelando, mano. Esse aqui é o zapo. Esse aqui é o zapo. É o famoso. Tem que ver correndo agora, né? Tem que ver na pista. Tem que ver na pista, rapaziada. E aí, ó. Lá é onde o fico chora e a mãe não vê. É. Lá o bagulho é só. Sai até fogo. Sai até umas polota de fogo ainda. Sai até umas polota de fogo. Mas não ganha pega. O que ganha pega é moto acelerando. Moto acelerando, né? E aqueles caras que fazem os vídeos soltando fogo, aquela barilha de fogo desse tamanho? Quando vem... Tem surpresa. E quando vem, o fogo não adianta... Se o fogo tivesse diferença, sai fogo no escapamento ou na moto, você ia passar, jogar na menina aqui, ó. E tacar fogo aqui ia correr mais. Então, ó. Se tiver alguma twist aí, que a moto do baiano tá parada. É. E hoje, na verdade, não tem... Não quer dizer que nós vamos ganhar. A moto tá parada é que é brincar. Se tiver 150 ou o HC que já vem brincar, tá aí. Todo mundo tem potencial. Vamos contar o mesmo objetivo daqueles amantes de duas rodas que gostam da brincadeira. Né? Então, se tiver moto, fica com medo. É que hoje a maioria dos preparadores tá focado mais em arrancada, né, meu? Mas quem... Tem alguns aí, que eu não vou citar nomes, que tá mexendo com a moto, tem uma outra que tá... É, acho que tá curando a pista já de tantos testados. Né? Porque a turma ouve o zoom aí de velocidade. E fica lá. É, fica lá naquela, ô. Rapaz, mas o que, ó. Eu já ouvi velocidade dessas motos aqui e dessas daqui. Eu não sei se é verdade, mas... É, é um monte de mentira. Rapaz, do céu. Diz que a moto corre feito saravato. Então, ó. Eu queria mandar um salve aí pro Claudinho. Claudinho fez um vídeo lá, é... A Paco queria acelerar com a moto do... Do Ângelo. Mas eu liguei pro Claudinho, conversei com Claudinho. Claudinho, ele ficou, não conhece pessoalmente. Mas eu vou aí no que é dia não precisando do Claudinho. Dá um rolê. E, infelizmente, o Ângelo, né, ripou a moto. E também, ele queria fazer uma arrancada com a moto, né. Mas a moto lá não é de arrancada. Tem um monte de gente mandando até hoje o vídeo pra mim. A moto lá, eu tinha feito o desafio pra correr nos dois KM. Mas, ninguém apareceu. Então, a moto vai ser ripada. E aí, a galera fala, Ah, mas você tá gozando do pau dos outros? Que não sei o que ela disse, sei lá. Eu não tô gozando do pau dos outros. Ele deu pau na moto que eu montei. Eu queria ver uma 150 pra dar pau. É, mas o óleo deu pra o outro. Se a 150 perdesse, quer dizer que não é só a mica também é ruim. Porque a moto era ruim. Quer dizer, então, se outra 150 perder, também não cresce. É ruim também, né. Se cobrar logo, é ruim, mas não é bem por aí, né. Todo mundo aí faz as críticas. Mas você tem que ser justo, né. Porque o motor de twister tem bastante recurso. Tudo que serve, sim, vai dar também. No fato do desafio que foi feito, tem muita gente que chama no PV, porque ela chama no grupo. E fica falando, Não, vai lá, vai lá. Mostra pra eles como que é. Eu acho que não é bem por aí. Entendeu? O jogo é jogado, a varia pescada. A gente não tem que decidir o pega antes de correr. Eu falei tanto com o Rick, eu chamei ele no PV, pra falar pra ele o seguinte, se ele quisesse trazer o álcool do Anjo, o Akin, o Oginirinho, o Oginirinho, a gente ia correr sim. Por que a gente ia correr? Porque a gente ia estar com a moto parada. O baiano quer testar o álcool dele, né, seis investimentos, um acertão, e a gente quer testar a moto. Só que pra testar, tem que ter o adversário. E 150 e o Alacim, no momento, não é, não está aparecendo. Tem muita gente capaz, mas muita gente, tá com medo, de ter muita gente no grupo, também, que fica zoando, querendo ou menos prezar os preparadores. E aonde que ele, acaba não colocando as motos pra correr, pra não estragar, não afetar o trabalho deles. Então, acho que tem que ter um pouco mais ruim, né. Um pouco de respeito, e consideração, pelo fato que eu disse, se quiser vir aqui em Mojimirim, nos 4 quilômetros, a gente vai correr. A gente vai fazer a brincadeira, independente do resultado, a gente vai correr sim. Então, rapaziada, esse desafio que eu propus aqui, eu vou trazer a CB300, pra correr com essa moto. Se, por acaso, minha moto ganhar, aí eu ponho mais um pouco. Aí se ganhar dessa, eu ponho naquela ali. E se não ganhar de nenhuma, é uma nós, velho. Ainda vai voltar. Importante... O importante do resultado, é o churrasco. O importante do resultado, é o churrasco. Eu vou vir aqui, sabendo que a moto é boa. Posso perder a minha CB300? Lógico que eu posso, porque não é porque eu tenho a CB300, que é 4 válvulas, que eu vou ganhar dessa moto. Um, eu vou vir com a CB300 montada. Vou trazer ela na carretinha, mas só que é uma moto montada, uma moto que eu ando dia a dia. A moto quebrou a biela, só tô trocando a biela lá, e vou trazer a moto aí, rapaziada. Ó, a moto, a moto aqui, é essa daqui, o Biro falou que é o bicho, hein? O Biro falou que é o bicho. Essa daqui é o, é o bichinho. E aqui ali é o bichão. Ó, bicho, bichinho e bichão. Entenda só, pra todos aí que conhecem as motas aí hoje, conhece eu, conhece o baiano, ou quem não conhecia, vai estar conhecendo, nós temos as motas aí, é boa, é boa, mas não é invencível não. Todo mundo tem potencial pra montar, do mesmo jeito que a gente fez, se dedicou, fez investimento, então nem nós não conseguimos fazer as motas da velocidade que a turma fala. Mas as motas tá aí pra brincar. E é o que eu falo, nós não somos invencíveis, a gente somos competidores. Se perder, não vai ser surpresa pra ninguém. É igual se eu trazer a minha CB300 e perder, não é surpresa, porque a moto é boa. Então, tem que fazer o que? Tem que correr, né? Às vezes pode dar um problema, né, no motor, ou queimar uma vela, ou sujar um carburador. Dá um probleminha ali, né? Infelizmente, a gente tá sujeito a tudo. Ô, Biro, tá aí. Então vamos encerrar esse vídeo por aqui. Tá bom. Você tá querendo movimentar um canalzinho seu, né? Opa. Você quer que eu deixe aqui pra galera se inscrever? Deixa assim, deixa assim. Mas você tem que começar a postar vídeo, não. A galera cobra. Não, eu vou começar a postar vídeo agora. Tem que postar vídeo. Tem que postar vídeo. Então, rapaziada, no link aqui, vai ter o canal. Como é o nome do canal? Você sabe? Tá lá, Marquinhos Birubiru. Marquinhos Birubiru. Então, pra quem quiser assistir lá essas motos aqui, algum vídeo das motos, vai ter lá o vídeo. Vai ter o vídeo da moto lá. Vai começar a postar os vídeos lá da Solução Móvel, né? E eu acho que daqui uns, acho que daqui uns três sábados, mais ou menos, eu vou trazer a CB. Pode ser? Uns três, uns três, quatro sábados, sei lá, um meizinho mais ou menos. Eu tenho que só me programar no meu trabalho. Você programa o seu trabalho, eu vou trazer pra fazer um churrasco e dar uma brincada com a CB320 com essa moto aqui. Fechou? Não é brincar. Brinca sim. Tá marcado mesmo. Mas aqui não é brincadeira não, é verdade. E é isso aí. Só não vai dar pra você postar o vídeo lá do Pega. Dá pra postar as motos passando, ver quem vai passar na frente. Vai filmar o Pega andando assim, infelizmente não dá. Mas a gente vai filmar tudo que vai acontecer. Mas vai ter, vai ter um negócio legal. Então é isso aí, rapaziada. Vai ser bacana, vai ser bacana e assim, quem que der já tá... Se inscrevendo também lá no canal lá. Pode se inscrever. Se inscreve lá que vai ter mais vídeos, mais fotos das motinhas aí. E as motinhas que a gente tá construindo. Lá embaixo tem algumas também. Tem várias motos, mas esperar que as motos ficarem prontas, porque o dia que não é voltar, já vai estar prontas essas motos, aí nós mostramos as prontas já. Eu acredito que sim. Eu acredito. Eu acho que um mês. Talvez a gente vai conversando aí pra ver o seu tempo, né? Sim, sim. Aí eu vou trazer a CB300, que eu vou trocar a biada dela de semana, vou testar. Aí na que ela estiver dando uns 280 por hora, eu consigo vir pra cá já. Beleza, rapaz. É isso daí. A gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo. Pum, tchau. Tchau.